Olá meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo que Deus esteja sempre contigo, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que nós tenhamos um coração aberto e acolhedor da Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos novamente aqui sobre a Palavra de Deus, meu Pai. E nessa alegria, eu quero convidar você a abrir a sua Palavra em Esdras, capítulo 9, do versículo 5 ao 9, que vai nos falar assim. Na hora da oblação da tarde, levantei-me de minha aflição com minhas vestes e meu manto rasgado. Então, caindo de joelhos, estendi as mãos ao Senhor, meu Deus, e disse, Meu Deus, estou coberto de vergonha e de confusão para levantar minha face para vós, meu Deus. Porque as nossas iniquidades acumularam-se sobre nossas cabeças e nosso pecado chegou até o céu. Desde o tempo de nossos pais até o dia de hoje, temos sido gravemente culpados. Por causa de nossas iniquidades, fomos escravizados, nós, nossos reis e nossos filhos. Fomos entregues à mercê dos reis de outras terras, à espada, ao cativeiro, à filhagem e à vergonha que nos cobra ainda hoje. Entretanto, o Senhor, nosso Deus, testemunhou-nos por um momento a sua misericórdia, permitindo que subsistisse um resto dentre nós e concedeu-nos um abrigo em seu lugar santo. Nosso Deus quis assim fazer brilhar aos nossos olhos a sua luz e nos dar um pouco de vida no meio de nossa servidão. Sim, somos escravos, mas nosso Deus não nos abandonou em nosso cativeiro. Ele nos concedeu a benevolência dos reis da peste, dando-nos vida bastante para reconstruir a morada de nosso Deus, reerguer as ruínas e também nos concedeu um abrigo seguido em Judá e em Jerusalém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, essa palavra de hoje, ela vem falar de um homem que vê todo o caminhar de um povo, que vê o pecado de um povo, vê e reconhece que as pessoas que ele, da sua família, as pessoas que ele convivia, as pessoas de um povo, do povo judeu, eles pecaram contra Deus. E por causa desse pecado, eles se tornaram escravos. Eles se tornaram homens que foram abandonados. Os homens de Jesus se sentiram abandonados. Eles ficaram à mercê do mundo, eles ficaram à mercê das pessoas. E este homem, então, ele vendo tudo isso, reconhecendo todo esse pecado, ele tem essa coragem, essa alegria, esse coração, esse bom para o Senhor e vem pedir perdão ao Senhor, pela sua geração e pelas gerações capais. E pedir a sua misericórdia. Olha, meus irmãos, hoje, se nós, católicos, apostólicos, romanos, olharmos para a nossa igreja, olharmos para Jesus Cristo, tudo o que Jesus fez por nós, nós também temos que olhar para a nossa geração hoje, olhar para a nossa geração capais, e pedir perdão ao Senhor. Por quê? Por que nós precisamos fazer isso? Porque nós devemos amanhecer do mundo. Nós nos tornamos escravos do pecado, porque nós abandonamos o Senhor. Sabe, meus irmãos, a nossa geração hoje, ela precisa se voltar ao Senhor como esse homem tem. Voltar ao Senhor, pedir a misericórdia. Porque Deus, Ele é um Deus justo. E é na justiça de Deus que nós encontramos a misericórdia. Sabe, todo aquele homem, toda aquela mulher, que ela descobre a alegria de ser um Senhor. Ela pode estar no pecado, ela pode estar no mundo, ela pode estar fazendo coisas que não agrada o Senhor. Mas a partir do momento que o homem e a mulher, ele tem a consciência e o desejo de voltar para a casa de Deus, de voltar nos caminhos do Senhor, Deus olha, eu sou justiça e misericórdia. Sabe, quando nós nos afastamos de Deus, nós vivemos as consequências do nosso pecado. Quando nós deixamos os caminhos do Senhor, os ensinamentos do Senhor, quando nós deixamos de buscar o céu para buscar as coisas lindas, nós também pagamos pelas consequências do nosso pecado. Isso é algo natural da vida que acontece. Eu, digamos assim, Deus me comprou, Deus pagou por mim um preço alto, que foi a morte de Deus. E Ele me amou primeiro, e Ele me desejou primeiro, e Ele quis que a minha alma fosse para o céu. E eu, muitas vezes, não entendendo esse projeto de Deus, eu acabo me afastando das coisas do Deus, dos caminhos do Senhor, daquilo como esse homem falou, os nossos pais pecaram. Então, assim, a minha geração está em pecado, a minha geração está buscando ideologias, a minha geração está buscando caminhos diferentes, a minha geração está tentando fazer algo que muitas e muitas vezes não agrada ao Senhor. Então, a humanidade está sofrendo consequências desse pecado. Nós já somos convidados a olhar para a nossa vida e a vermos que realmente nós também não fazemos parte desse peito. Se realmente nós não estamos fazendo parte dessa geração que se afastou do seu Criador, afastou do projeto de Deus, afastou da vontade de Deus, afastou-se dos olhos de Deus. Não que Deus se afastou de nós, não. Nós nos afastamos de Deus. E hoje, nesse dia, o Senhor quer nos convidar a nós voltarmos a Ele. E olha que lindo quando nós reconhecemos os nossos pecados. Deus é o Deus da misericórdia. Aqui a palavra vai falar assim, Entretanto, o Senhor nosso Deus testemunhou-nos por um momento a sua misericórdia, permitindo que subsistissem o resto dentre nós e concedemos um abrigo em solidarção. Deus concede uma abrigo em solidarção a todos aqueles que vão consumir. Deus concede a misericórdia a todos aqueles que vão consumir. Deus concede a alegria de estar na presença de Deus daquele que quer e deseja de estar na sua vida. O que que eu e você precisamos fazer hoje em dia? Buscar a sua vida. Nós, na Igreja Católica, nós temos algo preciosíssimo. Chama-se confusão. Ou daquele que anda no secado. Ele, através da confusão, ele tem a alegria de ter a sua vida restaurada através de uma boa confusão. Eu convido você, você que está afastado do Senhor, você que anda nos caminhos que não agradam ao Senhor, busque o sacerdote, aonde você estiver, busque o sacerdote e volte à casa do Senhor, que é o seu lugar. Volte aos caminhos do Senhor, que é o seu lugar, que é o meu lugar. Nós somos chamados a Deus. Que o Espírito Santo possa nos conduzir, que o Espírito Santo possa nos eliminar, e dar essa coragem, capacidade de reconhecer reconhecer a nossa pobreza, reconhecer a nossa pequenidade, e voltar ao Senhor. Levado ser o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre.